Bom pessoal, vamos continuar aqui vendo o nosso JSTL A gente está trabalhando com a Tag Core Na aula passada a gente viu um pouquinho básico do Expression Language Nada demais, nada assim que possa dizer que foi um tutorial só de Expression Language Mas já para vocês saberem que dá para você manipular também o código direto Através daquelas tags Então nessa daqui a gente vai ver um outro atributo Da Tag Core, um atributo importante Então eu vou colocar aqui C dois pontos alt O Value, né? Fechar a minha tag O Value é constituído por igual Ele recebe como parâmetro o que você quiser escrever aqui Então eu vou colocar aqui texto, né? A gente já viu que isso aqui dá uma saída de texto Mas tem também a possibilidade de eu estar manipulando variáveis As variáveis para a gente criar uma variável Utilizando o JSTL Então eu vou colocar aqui Cout, não, C7 Ok? 7 Var E um Value para ela Então deixa eu só Apertei o botãozinho de função aqui Do lado do teclado Esse botãozinho aqui se a gente apertar ele Aí a gente precisar escrever alguma coisa Ele está apagando tudo que tem pela frente Esse botão é chato Ele mais atrapalha do que ajuda Então o var, ok? Tem o Value também Então seria o valor da variável Vou fechar a minha tag Ok? Deixa eu colocar aqui uma barra Jogar esse cara aqui para cima Pessoal, você viu, né? Se você fizer isso aqui Aliás, se ela tiver com erro Geralmente é porque você não fechou a tag Ou colocou algum atributo Por exemplo, se falta uma aspas Assim, você salvar Aí ele dá problema também Então ele é bem Assim Tem que estar bem formatadozinho Certo? Tem que estar bem de acordo Então eu vou criar uma variável aqui Chamada Texto, ok? Aliás, Texto Texto, não teste O valor dessa variável Vai ser Exercício De JSTL Ok? E aqui Eu posso Aqui como é que eu faço Para utilizar essa variável Numa saída de texto Uma vez que eu declarei aqui Isso aqui é uma declaração de variável Ok? Do JSTL Criar uma variável Fiz um 7 Coloquei o valor dela Aqui Tá? Então exercício de JSTL Pessoal, eu simplesmente vou utilizar A Expression Language Ok? Tá? E eu vou colocar aqui, ó Texto Ok? Então assim Ele tem que já me dar Aquela Simplesmente me sentar Aquela saída Tá? Eu vou dar um 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 Executar aqui Exercício de JSTL Ok? Tá? Então esse Basicamente é dessa forma Que a gente utiliza a variável Tem a questão do escopo Só que aí eu só vou mostrar Para vocês mais para frente Tá? Como funciona com o escopo Tá? Mas aqui também Eu poderia também colocar o seguinte Eu coloquei o nome dela de texto Da minha variável Mas eu poderia colocar Um Expression Language No valor dela também Tá? Deixa eu só Achar aqui que eu estou no escuro Pronto Eu vou colocar aqui 40 V Mais 70 Tá? Que tem que ser 110 Certo? Então eu vou Fechar esse cara aqui Vou dar um stop no meu servidor aqui Tá? E vou dar um start Tá? Ela é uma variável de texto Tá? Então assim Quando a gente declara var Tá? Independente É isso que eu quero que você entenda aqui Eu estou colocando texto Né? Eu posso colocar texto Mas eu também posso colocar número Então assim É um tipo Genérico É um tipo indefinido Ok? Então aqui Ele vai simplesmente setar o valor que tem aqui Tá? Seja da Expression Language Ok? Ou seja Simplesmente de um valor da variável Tá? Então eu vou Vou dar um finish aqui Finish Tá? Então 110 Normal pessoal É no passo a passo Tá? Eu não vou Vou descabelar aqui Tipo Ficar Passando Fazendo várias Vários Mil e um exemplos Entendeu? É mais para vocês entenderem o conceito Tá? Então O set Geralmente a gente Utiliza com esse atributo var Declarar uma variável E aqui Recebe o valor Ok? Na hora da saída Você pode setar a sua variável Tá? Ou então simplesmente Pode fazer uma saída de texto Se você quiser Né? A gente viu uma coisa Que me deixou intrigado Na aula passada Foi que simplesmente não estava Né? Não estava A gente não está conseguindo escrever HTML aqui Tá? Eu vou dar uma olhada mais para frente Vou ver como é que eu poderia fazer Para fazer isso Mas escrever HTML Com Com JSTL Não faz sentido Né? Também não Não ajudaria muito Né? A gente já tem as tags HTML As tags que a gente quer utilizar É tag chave Então Não teria muito interesse Da gente fazer isso Tá? Eu vou Então encerrar essa aula por aqui Tá? Foi só É assim pessoal Vai ser básico Vai ser curto mesmo Tá? Mas para mostrar para vocês Como funciona E aí vocês podem Estar se propondo Alguns exercícios A gente vai A gente pode até elaborar Aqui Sei lá Posso pensar em alguma coisa aqui Durante esses vídeos tutoriais E aí a gente vai fazendo o exercício Tá? Mais para frente Primeiro eu vou apresentando as tags Ok? Então eu vou fechar esses caras aqui Vou dar um CTRL C e CTRL V aqui Já para preparar para a próxima aula Para não perder tempo Né? Colocar aqui exercício 3 E aí eu vou ver O que é que eu posso estar mostrando mais No próximo vídeo tutorial Tá? Então Se você estiver acompanhando aí E estiver afim de aprender Algumas coisas Fica à vontade aí Que o próximo tutorial tem mais Então eu aguardo você Até lá Tchau 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 Tchau